Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Andrade, essa aqui é a minha filha Emily Gabriele. Viemos aqui hoje fazer um vídeo de apresentação, uma make bem basiquinha para o dia a dia. Esse pimporruxo aqui atrás é meu filho Johan Gabriel, tá bom? Ele vai aparecer aqui no vídeo também. Então, como eu já falei pra vocês, fizemos uma make bem basiquinha, ó, para o dia a dia. Dá pra você aparecer aqui, dona Emily? Dá. Cumprimenta. Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem. Então, galera, deixa aqui nos comentários aqui embaixo qual make vocês gostaram mais do dia a dia. Eu sou muito básica. Na verdade, nem maquiagem do dia a dia eu gosto, tá? Só vim aqui hoje mesmo pra te encontrar aí com a minha filha, que eles estão de férias, né? Então, você já viu? Férias tem que ser criativa com as criançadas em casa, né? Hora levar pra passear, hora fazer um videozinho básico de maquiagem, rotinas do dia a dia, né? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem, entendeu? Coloquem aqui abaixo também conteúdos que vocês querem que eu traga para o canal, tá bom? Vai ser muito importante pra mim que vocês deem muitos likes, muitos joinhas pra mim. Atirem os sininhos para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisar pra vocês. Tá ok? Então, por enquanto é isso, galera. Um videozinho bem curtinho, bem basiquinho, tá bom? Bem ali mesmo, né? Só pra mostrar a minha princesuda aqui. Ai, que coisa mais linda, já, mamãe? O meu príncipe. Ai, que coisa mais linda, já, mamãe? Nos picorruxo, né? E aqui o que a gente faz pra dar uma descontraída durante as férias. Tá bem lindicinha as férias ainda, né? E é isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus, não deixem de dar muitos joias. E se inscrever no meu canal e ativar o sininho, ok? Beijos, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!